Queremos uma coisa só, Ronaldo Fenômeno, mas não é esse, é o Ronaldo Fenômeno, Icon Tote, não é esse, não é esse, mas quase, já deixa o likezinho, porque mano, o draft tá impressionante e cara, a gente só quer Tote e Icon Tote, só isso. Não é pedir muito, não é pedir muito, mas já veio o Ronaldo daquele jeito ali, quem sabe a gente tenha sorte e consiga o Ronaldo Fenômeno daquele jeito, né, o cascão Icon Tote. E outra coisa também que é da hora falar pra vocês é que talvez apareça um Haaland ou um Mbappé, por que não? Não, não, não deu, não deu, não deu, Harry Kane ou a Carrie e a Smith, né, também pode ser que apareça aí, vamos ver. Por enquanto aqui, mano, nenhum Tote, nem Icon Tote, a gente já conseguiu o Messi, a gente conseguiu também o Zola, olha só a Marta de gelo, mas aí o som destrói ela, né, olha a velocidade do som, ganha na velocidade, no passe, quer dizer, ganha na velocidade da finalização, perde no passe, na condução. Na defesa e no físico, caramba, a carta da Marta é braba, vou pegar o somzinho. Do lado esquerdo, peguei esse cara aí mesmo, vamos pro lado direito, Tote, 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 que não tem, né, mano, aqui não tem, aqui não tem ainda. Olha só o Sakamoto, tá feliz, hein, Marcos Lorente, também é uma boa cartinha. Por enquanto até que tá o time decente, nada tão especial como o último draft, que foi sacanagem de bom, tá, foi surreal, 91 de classificação geral, com Pelé, Messi, com Messi e Tote, e também o Cruyff na frente, cara, foi, mano, coisa de maluco. Vou pegar o Kalavinga. E no gol, ninguém que presta também. Vamos lá, pra Zaga. Vamos lá, reservas. Opa. Precisa de um lateral direito talvez um pouco melhor, se a gente tiver a sorte, né, sempre aparece o Cafu, mas agora não vê, não. Cafuzinho, vai vir? Vai vir? Nada. Tem um carequinha aqui, mano, então vamos nos preocupar pra frente. Opa, já temos uma jogadora aqui brabíssima e temos também o Raj. Olha, eu acho que vou pegar ela, hein, vou pegar aqui, ó, tira nosso amigo Sissoko. Por enquanto, nem cheiro de Tote, nem Icon Tote, nem nada. A Donniei segura como ela pode. Temos agora aqui o Puskas, que é técnica interessante, e o Cantoná. Vamos de Puskas. Ah, melhor do mundo. Temos o Rudger de volante também. Cara, não vou com ela. Mas eu precisava de um Tote, hein, Tote. De muito. A Cunha. A gente pode encaixar a Cunha de meio campo esquerdo. Toma. Eu acho que esse primeiro time aqui a gente vai meter um descarte mesmo, vai de arrasta pra cima. Então veio um Tote, também faltou algumas posições ali pra ficar melhor, na minha opinião. Apesar de até que foi um time legal, não foi um time ruim. A não ser que venha um Mbappé Tote agora, um Haaland, daí eu vou assim mesmo. Veio um Icon Tote. Tá, mas a gente já testou ele, né? Beleza, vamos montar outro time. Vamos para a tentativa número 2. E aqui nada, né? Não vou escolher atacante pra não usar as posições ali, cara. Vou pegar aqui a ponta esquerda. Deixamos agora o ataque livre pros Tote. Cristiano Ronaldo, Mbappé e Haaland. Mas por que que não vem as cartinhas deles, Tote? Os dois tem carta Tote, por que que não manda? Cara, pior que dá vontade de escolher, mas vou escolher o Cristiano Ronaldo. Deixa o verdadeiro Cristiano Ronaldo aqui com a gente. Tá? E eu não escolhi o Mbappé nem o Haaland. Prá, a gente tem uma sorte de conseguir eles, Tote, mas é difícil, viu? Tá complicado. O Messi já conseguiu duas vezes, agora os caras aí tá complicado. Zico sempre, é uma boa. Agora é torcer pra aparecer aí com o Tote. Porque de ataque a gente já foi. Vamos lá. Aquele Vieira foi brabíssimo, né? Mas não, não vai vir aqui, mano. Mais um meio campo central. Skolls. Interessante até, vai. Na zaga temos o Maldini. Nem terminei de falar Araújo, né? Esse Maldini 93, ele, mano, ele põe um respeito na zaga ali sinistro. Aí, ó. Agora veio o Araújo e temos o Van Dijk também, cara. E eu vou de Araújo, tá? Eu vou de Araújo, mano. O Araújo tem mais defesa, mais físico e mais ritmo. O Van Dijk tem outra cartinha, acho que é melhor. Não deixa o Van Dijk fora dessa. Que coisa linda. Olha o Van Dijk melhor aqui. 90, mano. Meu Deus, vai ser ele. Tem um Kempbell também que é monstro. É difícil, hein? Essa zagueira também é um absurdo. Mano, a zaga a gente tá bem servida demais. Eu vou de Van Dijk agora. E no gol veio o Ter Stegen, que é ótimo. A zaga tá formada. A linha defensiva inteira tá formada. Agora torcer pra vir um TOT ou um Icon TOT, pra gente melhorar aqui o time, né? Principalmente ali no meio campo central, a gente precisa dar um upgrade no ataque. Afusinho, interessante. Cara, se ele fizesse o meio campo direito, eu botaria ele titularzaço lá no lugar do Thalisco. Aqui não. Opa, 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 opa. Nada de TOT. Temos o Littman, ele é brabo. Faz o meio campo central, filho? Faz. Então vem pro time. E aí o nosso francês vai embora. Nada de TOT. Por enquanto, nem cheiro dos TOT que a gente gosta. TOT é minha vida. Mbappé de novo. Mas manda o Mbappé TOT. Vou pegar o Eusebio agora e aí o Dybala que vai pro banco. Cara, o time tá brabo, mano. O time tá brabo. Não escolhi o Mbappé tentando vir ele aqui TOT, mas tá difícil. Essas cartas de gelo me dão um susto, mano. Pensei, caramba, vai vir TOT. Ó, a Hansen, eu acho que ela tem TOT também, tá? Se eu não me engano foi ela que ganhou, né? Mas enfim, ela roubou a vaga do nosso Thalisco. Só um, Doni. Vai, só um. Mano, só um, só um. Só um, só um. Não tem jeito, velho. Não tem jeito, mano. Agora, 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 agora. Nada de magia. Faltam uma cartinha só. Pior que o draft ficou nervoso, mano. Olha isso. Que time. Que zaga, velho. Na moral. Mas vamos tentar de novo. A tática é totalmente diferente pra ver se a gente puxa alguma coisa aqui e dá certo. Ó, já vamos de meio campo ofensivo aqui então. Ataque. Já bora, já bora. Tote, 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 Tote. Foca, vai, vai, vai. Nada, nada, nada. Vamos de Griezmann. Quem sabe agora, então, mano. Quem sabe agora o Mbappézinho Tote pra gente. Nossa, veio o Pelé 96. Eu ia falar, veio o Miller. Veio o Pelé 96. Tá vindo umas cartinhas que não aparecem muito. Como esse Sanches de gelo. Interessante. Vai ter o Abdi Pelé, né? Temos dois Pelé. Que isso. De meio campo central, quer dizer, volante. Cara, Fabinho é uma boa até, né? Eu tenho palinha, mas vamos de Fabinho. O outro volante... A zaga. A gente tinha feito uma zaga forte no outro time, né? Agora essa aqui já começa mais ou menos. Bem mais ou menos. Mas temos a Renara aqui, que é braba. E na direita temos o James. E na esquerda temos quem, Donnie? O Wagner? Vai ser ele. Fechamos no gol com o Sommer. Temos o Pelé de interessante. E só por enquanto. Agora veio o Alisson. Boa. O Alisson já virou titular. Pelé de super interessante no time. E de Tote. Icon Tote. Nada por enquanto. Ó, a gente vai melhorar agora a nossa zaga. É, vamos melhorar a zaga, vai. Quem vê já entra aqui. Já dá um up legal. E dá pra melhorar a lateral esquerda com o Di Marco. Saiu o Wagner. Vaza Wagner. Temos melhorar os volantes. E o campo central. Uh, Gattuso. Calma. Essa menina faz meio... Não, ela faz meio campo ofensivo. Vamos de Gattuso. Vambastem também. Só meio campo ofensivo. Até é interessante o Vambastem, né? Eu vou pegar o Gattuso. A gente dá um up aqui, ó. A gente tá precisando de mais. Êêêêêêêê! Olha que coisa horrível, mano. Prezeguei Cruyff. Cruyffzinho. Mais lateral esquerdo. Zagueiro. Ótimo. Mais upgrade na zaga. Nada de Icon Tote. Veio Messi. Esse Messi não. Alabá de volante. Lindo. Aí o Fabinho, infelizmente, vaza. Ah, agora é só trazer um Tote. Acabou, Dani Só trazer um Tote pra gente Acabou 80 campos Tote Nada Agora vai vir, ó Vai vir agora Que bala, mano Não Traz o Ronaldão agora pra gente Vai Ai, o Messi de novo É aquela coisa Eu tô caçando o Ronaldo Mas, gente Como que eu vou descartar isso? Pelé e Messi O melhor Pelé e o melhor Messi do jogo A gente conseguiu aquele Messi com o Vieira E o Pelé Mas era o Pelé 95 Agora a gente conseguiu o Pelé 96 Temos o Cruyff também, né? Esqueci disso É, vou ter que testar esse time aqui, mano Não tem jeito Botar o Cruyff titular O Messi vai entrar logo em seguida E aí o Pelé vai fazer isso aqui, ó O Messi vai jogar no ataque Junto com o Cruyff E fechou 90 de classificação Chegou a ser 91 Como a gente fez Mas tá ótimo Pegamos o argentino aqui De treinador E agora Vamos ver se vai da liga Poderia ter botado o Pelé De meio que ofensivo, né E aí Não obdi Pelé Enfim Gostei Não conseguimos o Ronaldo Fenômeno Mas não tem como descartar esse time Agora uma coisa eu vou fazer Deixar o Pelé E o Messi juntos Os dois maiores da história Juntos aqui no mesmo lado Vamos ver o time dele Entote aqui, né? O treinador da EA Tá insuportável pra gravar, mano Tem muita gente no IFC Então tá caindo direto Tá difícil, mano Eu não tô brincando pra vocês Tá difícil achar a partida E tá difícil conseguir jogar O cara tá com os danos 95, hein Brabo O campo dele tá forte De escalação do comando Do ataque Nossa, Alazinho Boa Sério, o Ramos não deixou ele se criar O bola Abdi Pelé Não é o nosso Pelé Mas é Pelé também 1x0 E tomamos Já logo de seguida Bolzinho de FIFA E EFC no caso É Pelé Ai, pegou Olha a chance do gol Quase Pelé Jogadaça Que pecado, mano O Cruyff Agora o Cruyff foi esperto Aí, Cruyff Aí, sem perder Sem perder Sem dar chance 2x1 Pelé vai causando problemas Pra ele aqui Ai, o passe Pelé Só foi elogiar o Pelé Bora Ai, o Militão salvou, mano Nossa, como é que ele rompa Se desce o Cruyff Cruyff Golaço Cara, o Cruyff tem uma finalização Que é bizarra, né Que isso Ele não perde Messi É o Messi É o Messi É o Messi Ah Monstro Monstruoso Golaço Aí tem que ter comemoração Não tem jeito Não tem jeito Que isso Que isso O cara vai embora Porque não tem jeito Não tem jeito O que o Messi O Pelé O Cruyff Fizeram agora com ele Foi sacanagem Golaço Na verdade Ele não desistiu não Ele botou o Haaland Tirou o Dauglich O Messi A pedir o Pelé Messi De fora da área Tentei, né, mano Bora, vem a zagueira Mas Croix Croix Trabalhude Não afasta Gattuso Rissi James Bola enfiada Bola o Pelé De novo Não tem jeito Não Agora acho que ele vai desistir Desistiu Não tem jeito, mano Pelé Messi ali Fica, mano Muito complicado Mas muito complicado 6x1 Bom, rapaziada O servidor daí não tá ajudando Espero que nos próximos dias Isso se resolva Tô aqui já procurando partida Muito tempo Não rolou Mas a gente se despede aqui Desse timaço Que fez história Pelé Messi 96 Pelé Messi 97 E vamos pra mais Tamo junto E até o próximo vídeo